Olá, pessoal. Nesta aula vamos falar sobre determinismo, indeterminismo e ciência. Geralmente, tomando as ciências naturais como modelo, se tem dito que a ciência é inevitavelmente determinística. Qual então é o problema a ser resolvido? Para tratar desse problema, iniciemos considerando o princípio da causalidade. Tudo que ocorre tem uma causa determinada que opera de acordo com leis gerais. Este princípio geral passou a ser utilizado de maneira regular no desenvolvimento das ciências naturais a partir do século XVI. E o que esse princípio nos diz é que qualquer evento que ocorra não apenas terá uma causa, não há eventos que ocorrem por mero acaso, ele terá uma causa e essa causa, por sua vez, age de acordo com leis gerais. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele. Vamos aplicar essa lei do Newton, a lei do primeiro movimento, a um caso concreto. Quando, num jogo de sinuca, a bola preta atinge a bola vermelha, que estava parada, a bola vermelha se movimenta. Então, o movimento da bola preta é causa do movimento da bola vermelha. E o movimento da bola vermelha, por sua vez, é efeito do movimento da bola preta. O que é importante de perceber aqui, em relação ao princípio da causalidade, é que não é a primeira lei do movimento de Newton que é a causa desse acontecimento, desse exemplo que a gente acabou de ver. A causa do movimento da bola vermelha é o movimento da bola preta. O que a lei faz é nos permitir compreender como é que essas coisas acontecem e também nos permite prever acontecimentos similares no futuro. Portanto, a causa é sempre individual e a lei é sempre geral. Esta relação entre o individual e o geral é uma relação comum. Nós a utilizamos frequentemente na linguagem cotidiana. Quando nós falamos de algum evento individual ou de uma coisa particular, nós usamos palavras gerais. E essas mesmas palavras que nós usamos ao falar de uma coisa individual podem ser usadas para falar de outras coisas diferentes. Por exemplo... Eu assisti ontem a um sarau musical em que a orquestra executou diversas composições de Bach. Veja então nesse exemplo que as palavras usadas são palavras gerais e elas só se tornam específicas no contexto. Mesmo aquelas palavras que parecem ser termos individuais, não são realmente. Tomemos o exemplo do termo eu. No contexto, o termo se refere a mim. Mas esse termo pode ser usado em outro contexto por outra pessoa. E naquele outro contexto não vai estar se referindo a mim, mas a outra pessoa. Da mesma forma, o termo é o termo bar. Ora, bar é um nome próprio. Portanto, é um termo individual? Sim e não. Então, no caso específico, há mais de um músico chamado Bach. Poderia ser tanto um quanto o outro. E apesar disso, o nome pode ser atribuído a uma outra pessoa que venha a se tornar músico também no futuro. Então, é só o contexto que vai tornar esses termos gerais em específicos e que vai permitir que a gente entenda do que está falando. Se nós só pudéssemos falar das coisas usando termos que só se aplicam a elas e a nenhuma outra coisa, nós não conseguiríamos nos comunicar. Como é que eu falaria para alguém sobre algum assunto? Eu teria que mostrar as coisas, apontar para elas. Aí a relação entre o geral e o particular. Mesma coisa na ciência. O argumento é o seguinte. Se os objetos não se comportassem seguindo leis gerais, nós não teríamos como conhecer o funcionamento da natureza. E muito menos seremos capazes de prever o que vai acontecer no futuro. Quanto às ciências sociais, a mesma coisa. Supõe-se, então, que é preciso haver algumas regras gerais nas instituições sociais, nos fenômenos sociais, para que nós os possamos compreender. Agora, há um outro princípio extremamente importante nesse contexto. Similar ao princípio da causalidade, mas diferente em um ponto muito importante, que vai se tornar claro ao longo da aula. É o princípio da razão suficiente. Nada poderá ocorrer sem que haja uma causa suficiente para produzir o efeito. De acordo com esse princípio, tudo aquilo que ocorre tem uma causa determinada que explica por que ocorre e por que ocorre de um determinado jeito. Ele é mais abrangente que o princípio de causalidade, porque não supõe que seja necessário haver leis gerais. Por exemplo, se oferecemos um pedaço de torta a uma pessoa e essa pessoa recusa, e nós perguntamos por que ela não quer o pedaço de torta, ela poderia dar a seguinte razão. Eu não quero porque eu não como nada que não seja naturalmente doce. Ora, essa é uma razão que explica o comportamento dela. Mas não é uma razão que permite que a gente entenda o comportamento passado ou o comportamento futuro dessa pessoa. se não estiver ligado a uma lei geral do comportamento humano. Aqui, então, essa diferença entre o princípio da razão suficiente e o princípio da causalidade. O princípio da causalidade está sempre ligado à ideia de leis. O princípio da razão suficiente, a ideia de que nada ocorre sem uma explicação adequada. Agora nós podemos colocar o problema dessa nossa aula. Se esses dois princípios são verdadeiros, isso significa que nós não temos livre-arbítrio? Que nós não temos liberdade? E se as ciências precisam pressupor esses dois princípios, ou pelo menos um deles, isso significa que as ciências sociais somente são possíveis se nós não somos livres? E se nós somos livres, não há ciência social? Apenas ciência daquilo que já aconteceu? Este é o problema. Para responder esse problema, precisamos de uma definição inicial do que é livre-arbítrio ou liberdade. Vamos ouvir, então, uma definição. Liberdade significa que se você tivesse agido diferentemente, o futuro seria também diferente. E você poderia ter agido diferente do que agiu, se sua vontade tivesse sido diferente. E isto depende exclusivamente de você. Estava em seu poder ter escolhido uma ação diferente daquela que você realmente escolheu. Definido desse modo, e essa é uma definição clássica na filosofia, a duas respostas possíveis. Ou nós somos livres nesse sentido, ou nós não somos. Se nós não somos livres nesse sentido, a resposta à questão é determinismo. Caso nós sejamos livres nesse sentido definido, temos, então, a resposta do indeterminismo. Vamos considerar cada um deles. E para tratar de cada um desses, vamos ter em mente a seguinte situação. De um indivíduo que está parado em uma estrada diante de uma bifurcação. E está decidindo qual dos caminhos vai tomar. O caminho da esquerda ou o caminho da direita. Antes de tratar do determinismo, convém distingui-lo de uma outra ideia que é muito parecida e, às vezes, confundida com o determinismo. No entanto, é uma ideia diferente. A ideia do fatalismo. Vamos ouvir uma conversa entre o Alexandre e a Melissa. Nossa, Ari, o que é que o Robson está tão tristinho? Falar nisso, cadê a Beatriz? Ah, eu não sei. Mas acho que tem a ver com uma coisa que me aconteceu um tempo atrás. O que você andou aprontando, hein? Eu não sou de aprontar, você me conhece. Mas há uns meses eu estava saindo de uma loja e uma senhora que estava sentada na calçada me pediu esmola. Eu estava meio apressado, meio estressado e dei um não bem grande na cara dela. Tá, e o que isso tem a ver? Aí ela olhou no fundo dos meus olhos e disse Tudo dará errado pra você. Você vai sempre machucar as pessoas que ama. Credo. Nossa, deu até medo. Mas você acha que isso tem a ver mesmo? Não sei. O fato é que depois disso, o pessoal do futebol não me chamou mais pra jogar bola. Disseram que eu sou muito chato. Também andei perdendo alguns amigos. E quando eu fui provar um vestido com a Beatriz, ela experimentou um e pediu a minha opinião. E você? Eu falei que preferia o outro. Que naquele as gordurinhas dela ficavam meio salientes. Eu sei que pode parecer uma bobagem, mas depois disso a Beatriz sumiu da loja, não atende mais as minhas ligações e a mãe dela falou que ela está viajando. É, eu acho mesmo que aquela velhinha me rogou uma praga. Ai, eu acho que não. Acho que você não devia ter falado isso pra Beatriz. Nossa, você sabe que mulher é sensível, né? Mas Melissa, ela estava muito mais bonita com outro vestido. Tá, mas você devia ter mudado as palavras, falado de outro jeito. Desfarça as gordurinhas. Não deixa servir, Laura. Não, mas eu tinha gostado. Vejam o que esse diálogo mostra. Está presente ali, nas ideias do Alexandre, uma concepção fatalista. De acordo com o fatalismo, algumas coisas vão nos acontecer, coisas que estão relacionadas àquilo que nós fazemos. E elas vão acontecer quer nós queiramos, quer não. Esta é uma concepção fatalista. E a diferença em relação ao determinismo é que o fatalismo despreza o nexo causal entre as coisas. O fatalismo é uma ideia recorrente na história e se encontra expresso na ideia de destino. Assim também, provérbios populares fatalistas, como por exemplo, o que tem de acontecer, acontecerá. Não adianta lutar contra. Feita essa distinção entre fatalismo e determinismo, podemos agora considerar com mais detalhe em que consiste a concepção determinista. Vamos fazer isso através de um esquema. Vocês podem observar no esquema que a vontade é a causa da ação. Isso se refere àquelas ações que nós fazemos voluntariamente. Mas qual é a causa da vontade? Há aquilo que se chama a causa imediata da vontade. São as nossas preferências, crenças, desejos, sensações, hábitos. E quais são as causas dessas causas imediatas? Ora, aquilo que nós cremos, que nós desejamos, tem a ver com a educação que a gente recebeu, com o ambiente em que se vive, a posição que se ocupa na sociedade, a genética, a realidade física ao redor de nós. Essas são chamadas as causas remotas da vontade. Segundo o determinismo, as causas remotas determinam as causas imediatas que determinam a vontade que determina a ação. Nós podemos ter, no máximo, uma influência indireta sobre as causas remotas da vontade. Isto é, quando eu hoje percebo alguma coisa como boa, mas não consigo desejar isso, eu posso tomar medidas que vão indiretamente me fazer desejar esta coisa no futuro. Por exemplo, quando um sujeito tem um vício ou um mau hábito e pretende resolver isso, não consegue desejar diretamente, mas ele pode tomar as medidas indiretas para mudar esse seu hábito. Agora, por que razão acreditar nesse tipo de explicação? Por que razão acreditar no determinismo? Há diversas razões, mas nós vamos comentar duas por causa da sua influência histórica. A primeira razão é de tipo religioso. Por exemplo, se Deus sabe tudo, como se alega em muitas religiões, isso significa que Deus sabe tudo aquilo que é possível saber, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. agora, se Deus sabe hoje o que eu vou fazer amanhã, quando chegar o amanhã, eu vou ter que fazer aquilo que Deus sabe hoje que eu vou fazer. Ora, a implicação disso é que eu não sou livre. Como Deus não pode errar, o conhecimento que Ele tem hoje do futuro, meu, determina a minha ação no futuro, segundo a razões de tipo científico. Como eu havia mencionado antes, as ciências se caracterizam por essa postura determinística. Consideremos o exemplo da genética e o seu estudo dos genes e a função determinante dos genes nas características humanas. Se for verdadeiro o que alguns supõem, que haja um gene da obesidade, qual é a consequência disso sobre a liberdade? Neste exemplo, o sujeito que tem o gene da obesidade não seria responsável pelo seu comportamento destrutivo, pela incapacidade de se alimentar corretamente. Na medida em que isso tem a ver com a vontade, a vontade dele seria determinada pelo gene da obesidade e, portanto, não pode ser considerado responsável. Em resumo, o determinismo supõe a universalidade do princípio de razão suficiente. Voltemos agora à imagem do sujeito na encruzilhada. De acordo com essa concepção, se o sujeito está ali decidindo para qual dos dois caminhos vai seguir e escolhe o caminho da esquerda, isso significa que essa escolha que ele fez, escolha da sua vontade, foi determinada por todas as circunstâncias anteriores à sua vontade. O que tem a seguinte consequência, se fosse possível voltar no tempo, ele sempre escolheria o caminho da esquerda, nunca o caminho da direita, porque a escolha dele estava determinada. pergunta-se, então, qual a consequência disso para a liberdade? Depende, porque há tipos diferentes de determinismo. Consideremos o primeiro tipo, chamado necessitarismo. De acordo com a versão necessitarista, necessitarista, essa determinação, a escolha do sujeito na encruzilhada pelo caminho da esquerda, ela está determinada de acordo com leis gerais. Um ser inteligente, conhecendo todas as forças que atuam na natureza em um determinado momento, assim como as posições momentâneas de todas as coisas no universo, seria capaz de compreender em uma fórmula simples os movimentos dos corpos maiores, bem como dos menores átomos, desde que seu intelecto fosse suficientemente poderoso para submeter todos os dados à análise. Para tal ser, nada seria incerto e tanto o futuro como o passado seriam como o presente. Essa citação que nós ouvimos é do filósofo francês chamado Laplace. E essa ideia é conhecida na literatura como o demônio de Laplace. Isso significa que uma pessoa que tivesse conhecimento completo de todas as circunstâncias do sujeito na encruzilhada, conhecimento das leis universais, conhecimento das leis do comportamento humano, conhecimento do caráter do indivíduo na encruzilhada, conseguiria prever a decisão e a ação desse indivíduo antes dele tomá-las. Nesse sentido, o necessitarismo exclui a liberdade humana, naquele sentido que nós tínhamos definido anteriormente. Não há, portanto, diz o necessitarismo, liberdade. Nós apenas temos a ilusão de sermos livres, mas não existe a realidade. Tudo está determinado. Isso significa que o necessitarismo, além de aceitar a universalidade do princípio de razão suficiente, aceita também a universalidade do princípio da causalidade. Passemos agora a uma outra versão do determinismo, chamada compatibilismo. O compatibilismo é a ideia de que é possível ao mesmo tempo a existência da determinação e a existência da liberdade humana. O compatibilismo, por sua vez, também tem diferentes versões. Uma das versões mais interessantes é aquela que nega a universalidade do princípio da causalidade, mas mantém o princípio da razão suficiente. Isso significa, então, o seguinte, voltando ao sujeito na encruzilhada, se fosse possível retornar ao passado antes dele tomar a decisão, ele sempre tomaria a mesma decisão e a mesma ação, escolheria o caminho da esquerda. Para o compatibilismo, isso se mantém. A diferença, no entanto, é que ninguém seria capaz de prever o que ele faria, porque a ação dele não depende de leis universais, mas depende do caráter, depende da sua própria história pessoal. Então, o que faz o compatibilismo de diferente é que algumas das ações nossas, as ações voluntárias, seriam causadas, mas imprevisíveis, causadas por elementos particulares, não de acordo com leis gerais. Outras ações, as não voluntárias, por exemplo, aquelas ações compulsivas, o que dependem de determinados hábitos sobre os quais nós não temos controle, essas ações, sim, poderiam ser explicadas por leis gerais. Passemos agora a outra resposta ao problema da liberdade, a resposta conhecida como indeterminismo. Esse nome é justamente porque o indeterminismo é uma negação do determinismo e, portanto, defende uma ideia bem mais forte da liberdade humana. De acordo com o indeterminismo, se nós voltarmos ao exemplo do sujeito na encruzilhada e ele decidiu pela esquerda, é possível que ele tivesse decidido ir pela direita, não só no sentido da possibilidade lógica, mas no sentido da possibilidade real. Se a volta ao passado ocorresse, poderia haver uma situação tudo sendo igual ao que era antes, só que, em vez de escolher a esquerda, o sujeito escolheria a direita. Esta é uma diferença importante, porque em qualquer versão do determinismo, no exemplo que a gente está usando, o sujeito sempre escolheria o caminho da esquerda, se esse foi o caminho que ele escolheu na primeira vez. No indeterminismo, ele poderia escolher o caminho da direita, num sentido forte da palavra, não apenas enquanto possibilidade lógica, mas enquanto possibilidade real. Isto foi chamado de liberdade de indiferença. Vamos ouvir, então, a definição de liberdade de indiferença. liberdade de indiferença é o poder de agir ou não agir conforme escolha, mesmo presentes todos os requisitos para a ação, tanto no objeto quanto no agente. Então, liberdade de acordo com essa definição é liberdade no sentido mais forte possível. Tudo aquilo que nós fazemos voluntariamente, tudo aquilo que decorre do nosso caráter, de quem nós somos, não pode ser pré-determinado, seja por leis gerais ou seja por alguma outra causa determinante. Diferente da explicação anterior no determinismo, há alguma coisa que deve ser acrescentada para que a ação aconteça. esta coisa a ser acrescentada é um mero ato da vontade. É por isso que tudo poderia ser diferente se a gente tivesse escolhido diferente. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro. As coisas não vão acontecer para nós independente da nossa escolha. Não podemos responsabilizar ninguém mais. Como dizia o filósofo francês Sartre, nós estamos condenados a ser livres. Essa é uma expressão interessante, porque parece contraditória, mas é a ideia da liberdade de indiferença. Tudo aquilo que me ocorre e que tem a ver com a minha vontade, eu sou responsável. Eu estou construindo aquilo que sou. Nada está pré-definido nesses aspectos. Mas por que razões acreditar nessa ideia? Que é uma ideia que, se for verdadeira, vai tornar impossível, pelo menos, uma boa parte daquilo que se chama ciência do comportamento humano ou as ciências sociais. Então, repetindo a questão, por que razões acreditar no indeterminismo? Também aqui são propostas algumas razões e vamos tratar de duas delas. Vamos iniciar com o sentimento do livre-arbítrio. Por esse termo, se entende aquele sentimento interno que nós temos de que, quando nós tomamos uma decisão, nada está nos forçando a isso. Em situação normal é assim. Nós conseguimos claramente fazer a diferença entre uma compulsão e uma decisão livre. Quando nós agimos compulsivamente, nós percebemos em nós uma batalha interna. Nós queremos, ao mesmo tempo, fazer aquilo e não queremos, mas não conseguimos resistir, acabamos fazendo aquilo que julgamos prejudicial. No entanto, na maior parte das decisões que nós tomamos, nada nos força nesse sentido. Mesmo que a gente faça coisas que se poderia dizer que nós somos obrigados a fazer, como levantar cedo para ir para a escola, para o emprego e assim por diante, nós fazemos isso espontaneamente, por livre vontade, tendo em vista um fim que nós desejamos. Aí sim, porque nós desejamos esse fim, é que nós somos, entre aspas, obrigados a fazer certas coisas, mas nós as fazemos porque nós queremos aquilo e essas coisas são meios de atingir aquilo que nós queremos. Então, mesmo que eu não queira diretamente os meios, eu os quero indiretamente. Isso é muito diferente da compulsão ou quando alguém nos força a fazer alguma coisa apontando uma arma, por exemplo. Nessas situações, quando a gente reflete internamente do que está acontecendo em nossa mente, não sentimos nenhuma obrigação. Este é o sentimento do livre-arbítrio. E o argumento dos que defendem o indeterminismo apelando para esse sentimento é justamente de que este é um sentimento constante, permanente em nós. Ora, se nós não podemos confiar em sentimentos constantes e permanentes, isso prejudicaria a própria ciência, porque a ciência é uma atividade que confia em elementos constantes e permanentes. então, argumento indeterminista, por que confiar apenas na permanência e na constância da natureza e não nesse sentimento? Não, diz o indeterminista, o sentimento não é ilusório, ele é real e corresponde a algo fundamental no que é um ser consciente, a liberdade de indiferença. Outra razão alegada em favor do indeterminismo é a presença na história da novidade, especialmente da novidade enquanto ela se refere à criatividade humana. Tomemos o exemplo da roda. A roda foi algo inventado em um determinado momento graças ao gênio criativo de alguma ou de algumas pessoas. Não há como prever esse tipo de criatividade e a própria ideia de previsão ou de leis que controlam essas criatividades anularia o ato criativo. No exemplo da roda, se alguém fosse capaz de prever a invenção da roda, ele, ao prever a invenção da roda, teria criado a roda. Portanto, e a gente pode pegar diversos exemplos de criatividade, todo ato criativo é uma novidade bem diferente daquelas novidades que a gente percebe às vezes na natureza, coisas que nos surpreendem. O caso da criatividade humana, nesse sentido, é sui generis. Todo ato criativo, diz o indeterminista, provém dessa liberdade forte. Se não houvesse a liberdade forte, não haveria criatividade. Se o determinismo fosse verdadeiro, não haveria criatividade humana. Mas existe criatividade humana. Logo, diz o indeterminista, o determinismo no que se refere a algumas ações humanas, é falso. consideram eles que esta é uma razão extremamente forte para recusar a concepção determinista no que se refere a ações humanas. A dica de estudo para o assunto desta aula é o livro de Richard Taylor com o título Metafísica. Metafísica é justamente aquela área da filosofia que trata desses assuntos acerca de Deus, liberdade, natureza humana e eu recomendo especialmente que vocês leiam o capítulo 4 deste livro. Neste capítulo, o Richard Taylor trata do assunto e da relação entre fatalismo e determinismo. e da relação ação e da relação ação e da relação Obrigado.